Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Às vezes as pessoas têm uma preocupação excessiva com a aparência. A gente tem que se cuidar. Mas aparência não é tudo. Você não precisa estar sempre maquiada, com roupa de grife ou maravilhosa. Às vezes você pode acordar e sair por aí, ficar lavada. Qual o problema? Você não precisa ser um manifim, um modelo o tempo inteiro. Ninguém é modelo de nada. Essas pessoas às vezes são pagas para fazer propaganda de roupa, de lugar, de hotel. E você quer se comparar a elas. Para que isso, não? Seja você mesmo, sabe? Poste foto com a cara lavada, com a alma lavada. Poste foto feliz, triste. Você não tem uma vida perfeita e ninguém tem. Para que fingir na internet uma vida irreal, uma ficção, uma novelinha. Um beijo.